Atenção ao personal, atenção ao personal, this is not a drill. Bem-vindos ao nosso ponto de encontro para a gente gravar mais um Papo de Proa. E dessa vez a gente vai falar no mar de trabalho sobre o grande problema de trabalhar fora do país. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, já vou te falando. Essa semana a gente não fez vídeo na terça-feira, então estou colocando esse vídeo hoje aqui para compensar o dia terça de carnaval. Não é porque eu estava pulando carnaval não, é porque a gente estava mexendo no site lá. Não que eu precise dar a explicação para você, sim. Eu acho que se você está escutando aqui é porque você é um cara gente boa e está sabendo que aqui a gente está falando de vaga de emprego. Eu acredito que sim. Eu não sou consultor de empresas. Não presto consultoria. Eu estou aqui porque eu tenho algum tempo livre e em vez de estar com a minha família eu estou tentando ajudar algumas pessoas que chegam aqui no canal. E na conta do Instagram, no site, lá no Twitter. Sim, a gente tem isso tudo, se você não está sabendo. Aconteceu essa semana, mais precisamente hoje, que algumas pessoas me mandaram mensagens sobre alguns problemas que estão ocorrendo para pessoas que estão indo para fora do país tentando buscar emprego. Já é normal e bem normal que empresas de outros países venham buscar profissionais aqui no nosso país. A gente tem aquela síndrome de vira-lata, mas o profissional brasileiro é muito respeitado lá fora. Ainda mais quando se trabalha no meio offshore da indústria de óleo e gás. Algumas empresas sérias realmente estão procurando profissionais, como em qualquer lugar do mundo também procuram aqui no nosso país. Mas existem empresas, não digo empresas, existem pessoas que se aproveitam do sonho de trabalhar na indústria de óleo e gás ou somente do sonho da pessoa ter um lucro maior do que teria aqui dentro. Como eu falei em outros vídeos, tem muita gente que gosta de se dar bem às custas da boa fé, da boa vontade de certas pessoas que estão desesperadas. E isso também acontece em outros países. Não que o brasileiro seja idiota. Como qualquer pessoa no mundo, a gente quer o melhor para a nossa família e para nós mesmos. Aconteceram algumas vagas de emprego que são cilada. E isso não é só para pessoas com nível de educação mais baixo. Teve um outro vídeo que eu fiz e denunciei pessoas que estavam pedindo dinheiro em troca de vagas de emprego para o pessoal da hotelaria. Dessa vez, tem gente que está oferecendo vaga de emprego na Europa para gente com curso superior, só que as pessoas chegam lá e são vítimas quase de trabalho escravo. Sim, isso acontece hoje em dia. A primeira coisa que você tem que perceber quando você vê uma vaga de emprego no exterior, direcionada para o público brasileiro, por que uma pessoa da Europa iria contratar alguém do nosso país? Ou de outros países? Ah, falta de mão de obra lá? Ok, pode ser. A nossa mão de obra é barata em vista da mão de obra da Europa. E o custo de vida na Europa é muito mais alto do que o nosso custo de vida aqui. Se você consegue trabalhar na Europa e morar aqui, parabéns para você, você conseguiu o superpoder do teletransporte. Você entendeu isso? Trabalhar na Europa e morar no Brasil. Não dá. A mão de obra barata, com custo de vida muito alto, faz com que pessoas que vão lá para fora atrás dessas vagas fiquem presas na mão de pessoas que ajudam a pessoa a chegar no emprego, só que essa pessoa vai acumulando uma dívida. E é tipo novela assim, gente, tá? Você vai ficando devendo, vai ficando devendo. É como se fosse na época do café, que o pessoal ficava trabalhando. Na época do café não, até hoje acontece. A pessoa fica trabalhando, trabalhando em troca de comida. Se você está com o sonho de achar essa vaga dos sonhos lá, cara, pesquise bem. Empresas grandes, claro, não vai acontecer isso. Com uma empresa muito grande, só se for uma pernada de alguém usando o nome da empresa. Mas se não for, se for um amigo, do conhecido, do papagaio, do vizinho, velho, sai. Sai porque não vale a pena. Eu estou te dizendo que não vale a pena. Tudo que é rápido demais, desconfia. Esse começo de mês foi muito fraco para a área industrial no quesito vagas de emprego. Mas o prognóstico para o resto do mês e os próximos é muito bom. Por exemplo, o estaleiro Jurong no Espírito Santo está com previsão de muita vaga de emprego. E está chamando no LinkedIn, no vagas.com, no site Mundo Offshore. A gente colocou muita vaga de emprego lá para o estaleiro, que foi noticiado na internet. Então é o seguinte, tem vaga, então tem que se qualificar. Se você estava preocupado com carnaval, se preocupa com quem não estava preocupado com carnaval e estava estudando inglês ou algum tipo de software para ganhar de você na hora da seleção. Não tem segredo. É trabalhar e estudar muito. Um currículo mal feito, ou se não um perfil no LinkedIn mal feito, pode estar minando a tua chance. Eu sempre coloco o Matheus como referência, porque o Matheus está ajudando muita gente a melhorar o perfil do LinkedIn. Muita gente conseguiu entrevista. Eu não posso falar para você se as pessoas conseguiram ou não vagas de emprego, porque isso aí já também é de cada um. Veja os outros vídeos, veja o que a gente fala. Conversa com o Matheus. Eu vou botar o link aqui. Se inscreve no canal. Aperta o sino das notificações. Aqui é um canal sério. Acompanhe a gente. Fala suas perguntas. A gente vai tentar responder nos nossos podcasts, nos nossos próximos vídeos. Mas não deixa se perder essa mensagem de não desiste. Não desiste. Você não pode desistir. Você não tem essa opção. Essa opção de desistir, ainda mais para você que tem família. Então faça igual a gente. Eu me preparei para hoje estar empregado há mais de 10 anos. Em momento nenhum eu fiquei pensando naquela vaga que eu deixei. E sim naquela vaga que eu queria. Então é nessa vaga de emprego que você tem que mirar.